Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Viver de Codorna, esse canal que foi criado no intuito de incentivar você a começar a sua criação de codornas para já. Então se você é aquela pessoa que só fica assistindo vídeos e nunca se sente encorajada a começar, saiba que todo vídeo que eu posto aqui nesse canal é para encorajar você a começar a sua criação de codornas agora. Porque codornas sim, dá para fazer uma renda extra, codornas sim, dá até para fazer uma renda principal. É só você trabalhar da maneira correta. Já peço para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar um like no vídeo e também deixar um comentário. Porque toda vez que você faz uma ação dessa, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas que têm interesse no assunto de codornas. Fala pessoal, depois de alguns dias aí, estou voltando aqui para gravar vídeos sobre as codornas para vocês. Vocês vêm cobrando aí para eu poder mostrar as codornas. Eu não gosto de mostrar todos os dias, até para não enjoar todos os dias mostrando só as codornas, sem ter um assunto interessante. Então só mostrar para mostrar, não dá. Então eu gosto sempre de mostrar quando eu tenho algum assunto relacionado às codornas para poder estar falando com vocês. São muitos assuntos aí, mas é preciso a gente parar, ter um tempinho para poder gravar esses vídeos. Hoje aqui, começando a filmagem aqui de um ângulo diferente, mostrando aqui a frente da casinha das codornas. Falando para vocês aqui sobre o tempo também como tal. Olha pessoal, continua aquele tempo aberto. É bem azul, não tem nuvem nenhuma pessoal. Acho que é a primeira vez que eu faço filmagem aqui que não tem nuvem nenhuma. É só o sol aberto. Um belo dia para uma praia, viu? Para quem mora perto da praia. Aqui está um pouquinho longe, está a 200 e poucos quilômetros de Ilhéus, né? É onde tem praia mais próxima aqui da gente. Então, ventando pouco, está um sol de verão. Porém, quando a gente entra dentro de casa, está um friozinho. Mas aqui fora no sol está bem quente mesmo. Então, bora lá pessoal. Hoje vamos tratar aí de um assunto importante também. Sempre há assuntos importantes, né? Para quem quer iniciar aí a criação de codornas. Para quem já cria também, porém não tem muita experiência. Eu não tenho muita experiência, mas eu trago aqui para vocês o que eu já aprendi, né? Do tempo que eu estou criando codornas. Então, acho importante porque quando eu estava iniciando também, eu procurava vários assuntos na internet, né? E às vezes não encontrava. Tinha o que eu queria, né? De idade, bem explicado. Então, eu tento aqui passar para vocês, né? Da melhor forma para que vocês entendam. E vão me desculpando aí quando eu falo alguma coisa que vocês não conseguem entender. Podem perguntar aí nos comentários. Se eu não responder, porque às vezes não dá tempo de olhar todos os comentários, vai vir alguém aí que tem experiência e vai responder. E se eu falar alguma coisa também que... E outro criador que estiver aí assistindo e ele... Na criação dele for de uma forma diferente, pode falar nos comentários aí também como acontece. E se quiser aparecer no canal mostrando o seu criatório, é só mandar o vídeo aqui para a gente no WhatsApp, que eu deixo sempre na descrição, que a gente vai ter o maior prazer em mostrar aqui. Inclusive, nunca mais eu postei um vídeo aqui de algum criador, porque as pessoas não mandaram mais vídeos. Não sei porquê, mas podem mandar, pessoal. O que só é mandar que eu coloco aqui. Faça a propaganda mesmo, se a pessoa quiser. Tá bom? Então, pessoal, olha aí as codornas. Olha elas aí, como que elas estão. Vocês já estavam com saudade delas, né? Olha ali. Olha aqui as codorninhas, como que elas estão aí. O solzinho tá batendo aqui dentro. É ruim de gravar o vídeo quando tá batendo o sol aqui, pessoal. Mas é o único tempo que eu tenho para estar gravando, né? Alguns ovinhos aí, pessoal. E o assunto de hoje é justamente relacionado a ovos. Então, sem mais delongas, pessoal. Eu quero falar aqui para vocês sobre a validade dos ovos. Quanto tempo pode deixar os ovos em natura? Quanto tempo pode deixar os ovos que são galados para poder chocar, né? E também ovos em conserva. Quanto tempo deixá-los aí sem consumir? Então, pessoal, sobre a validade dos ovos. O ideal, os ovos em natura, de você deixar armazenados, o ideal é 30 dias. Às vezes pode passar de 30 dias e alguns vão estar bons ainda. Mas o ideal mesmo é 30 dias. Pessoal, tudo de acordo com a minha experiência aqui, viu? Que eu já fiz o teste para ver. Então, às vezes, quando você deixa passar de 30 dias, alguns já estão estragados. Então, assim, o ideal é até 30 dias. Ovos para colocar para chocar, pessoal. Para recria. Isso é muito importante porque quem trabalha com a venda é bom fazer o trabalho certinho, né? Não enviar ovos estragados para os clientes. Porque, assim, você acaba manchando o seu nome, né? Manchando também o nome do mercado de codornos. Então, se você vende ovos já ultrapassados da data de ovos velhos, né? Aí a pessoa não tem uma eclosão boa e você fica queimado. Então, ó. O ideal é até 7 dias. Até 7 dias os ovos vão estar bons para ter uma eclosão muito boa na chocadeira aí. E eu já até ovos de 10 dias aqui eu já coloquei. Porém, a eclosão não foi boa. Nasceram muitos, porém, muitos não nasceram. Tá bom, pessoal? E o ovos em conserva, pessoal? O ovos em conserva... Tem conservas caseiras que você pode deixar a validade de 30 dias. Deixando na geladeira, né? Tem conservas que pode deixar até 60 dias que vão estar bons os ovos. E tem aquelas conservas que a gente vê industrializadas, né? Que a gente vê vendendo nos supermercados, né? No mercado livre também tem empresas vendendo. Tem conserva que seis meses, tem conservas que ficam um ano. Agora eles usam produtos industrializados potentes, assim, né? Que podem até não ser legal para a saúde, né? É isso que eu queria falar para vocês. Sobre a validade dos ovos, porque muitas pessoas perguntam. E, assim, é bom responder através de vídeo para poder estar falando para mais pessoas, né? Às vezes as pessoas me perguntam no WhatsApp, eu até respondo ali rapidinho. Mas o ideal mesmo é fazer um vídeo aqui, porque muitas pessoas vão ver. E, assim, quem quiser compartilhar também, pode compartilhar. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí quem está assistindo, quem está deixando o like nos vídeos, quem está... os novos inscritos do canal que estão chegando aí. E também quem está deixando um comentário, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.